2 de setembro de 2022, mais uma vez direto do cerrado do Brasil, as montanhas do nosso cerrado mostrando as queimadas, né? Nunca deixo de vir aqui mostrar para vocês a cada 15 dias acompanhamento da mudança aqui dessa região com as queimadas, né? Do meio de julho e agosto, só terminando em setembro. Quanto mais seco o clima, mais queimada vai acontecer e fica desse jeito, tudo completamente queimado, completamente destruído. Particularidade do cerrado do Brasil, centro-oeste do Brasil. Mais um vídeo para vocês, 2 de setembro de 2022, 17 horas e 53 minutos. Queimadinho, tudo completamente queimado. Mas muitas flores conseguem resistir e permanecem com sua beleza queimada em meio a toda essa queimada. Vocês já vão mostrar aqui para vocês o quanto o clima aqui, com sua particularidade. Mesmo queimado, conforme está aqui, tudo destruído pelo fogo, mas mesmo assim, ainda tem as lindas flores do campo que conseguem estar aqui com seu colorido, seu brilho, contemplando a natureza. Olha aqui, vai nascendo aqui mais, como eu falei para vocês, que a própria vegetação é adaptada à região. Mesmo que clima seco, queimando, fica só as pedras, fica somente assim, olha. Tudo destruído pelo fogo, mas existem as belezas da natureza. Não precisa água, não precisa nada. Tem mais de 4 meses que não chove nessa região. Então vocês podem ver tudo completamente queimado. Tudo completamente queimado. Então, mais um vídeo para o canal, sempre acompanhando as particularidades do nosso Brasil e nesse período, Cerrado Centro-Oeste do Brasil. Agradeço a todos que assistem o canal, dão like, faz os seus comentários. Quando começar as chuvas, a partir de setembro, tudo aqui vai ser transformado. Vai ser uma pura beleza, com verde, colorido de todas as flores e plantas da região do Cerrado. Boa tarde a todos e que todas tenham um ótimo dia. Final de dia e início de noite.